Ah, muito bem-vindo. Se liga no visual. Hoje eu vou falar de algo visual. Bom, para começar, nós vamos falar desta maravilha aqui, que é o Jeep Compass. Líder absoluto com mais de 50% de share desse mercado muito especial, que é o mercado de SUVs. Mas hoje eu não vou falar da proposta do Jeep Compass. Hoje eu vou falar de uma proposta, falamos muito hoje sobre sonho, né? E você é do tamanho do seu sonho. E essas são as frases, as palavras de um cara chamado Walter Disney. Segundo Walt Disney, já que você é do tamanho do seu sonho, vem para cá, make history, vem sonhar grande. Hoje eu vou falar de um assunto muito legal, que é acessório. Mas Thiago, o carro é cor de rosa, irmão, que acessório que você vai falar? Eu vou falar de customização, de algo único, como você, exclusivo, bem peculiar e bem exclusivo como você. Bom, para falar de exclusividade, para falar de customização, eu convidei a Miriam. E aí, Miriam, tudo bem? E aí, Thiago, tudo bom? Obrigado por me receber. Eu que agradeço. Obrigado por nos permitir dar voz. Pela cor, a galera já se ligou, que é uma marca global. É isso aí. É uma marca que está no mundo inteiro e que esse vai ser o presente, hein? Com certeza. É, eu imagino que isso aqui vai ser uma nave muito exclusiva e que essa promotora que vai estar na rua aí andando com uma nave. Segundo o carro dela. Segundo o carro dela. Segundo o carro dela. E mais exclusivo que isso impossível. Vamos falar de exclusividade. Vamos lá. O que foi feito aqui nesse projeto? Aqui está a parte de personalização, né? O envelopamento é uma cor totalmente diferenciada, proposta junto com a marca, né? Tem um código certo, tudo certinho, para não ter a variação. Então foi feito todo o envelopamento no carro. Conta para a gente um pouco do processo. Desmonta, tira parte dos faróis, lanternas, tudo. É um trabalho totalmente manual, né? Com película alemã, película importada de altamente qualidade, né? Só de passar a mão você vai ver, né? Parece pintura, realmente. É muito louco isso. É uma coisa lisa, contínua, sem detalhe. Não tem detalhe, sabe? Liso, liso, liso. Aí eu te pergunto, Miriam, quem que faz esse tipo de uso de algo muito exclusivo? Então, isso aqui é uma marca, né? Uma marca de cosméticos, onde a gente faz uma personalização de acordo com a cor, né? O diferenciado desse rosa é o seguinte. Gente, à noite ele parece um branco. Então essa é a proposta da marca, né? Por exemplo, no meu canal. Ah, para você que está conectado aí no arroba guia 1, não está inscrito? Dedão aí, se inscreve agora. Porque, ó, esse ano nós vamos lá para a gringa, vamos trazer novidades. Assim como essa que você está vendo aqui, vai ter muita coisa falando de customização. Nós vamos cobrir Cima Show, que é só customização. Carros de mil, dois mil cavalos, pinturas exclusivas, vai ter muita coisa. Então, para você poder receber essas novidades, se inscreve e ativa o sininho. Hoje, estou no Brasil. Quem que faz isso? Você falou que a galera do funk... É, nós atendemos uma parte dos funkeiros, cantores, né? O pessoal realmente de vários tipos de carros que quer realmente personalizar. Carros cromados, dourados. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Na película? Na película. Ó, então se você também tem uma necessidade... Eu estava até aqui, trocando uma ideia aqui nos bastidores e falando assim, pô, se eu fizesse, meu, eu já ia meter um louco e mandar um amarelo inteiro. Ou um preto com um amarelo no teto, ou as colunas amarelas. Porque essa é a nossa identidade, esse é o nosso DNA. Então, se você está assistindo a gente e tem um DNA exclusivo, e eu sei que você tem e quer transferir isso para o seu carro, isso é possível. Dá para fazer isso, então? Em quanto tempo? Esse carro específico foi em torno de sete dias, tá? Justamente por esse cuidado. Para esse cuidado, porque tem uma parte de desmontagem e montagem que é bem extensa. Agora, para o Compass, o que nós vendemos muito e é muito comum é a parte do envelopamento de teto, coluna e aeropólio, Black Piano. Ah, legal. E isso é o que vai deixar, por exemplo, as versões Longitude e Sport igual... Longitude e para a Limited. Igual a Limited. Ó, que bacana. Então, ó, tá aí fica a dica. A Miriam está aqui direto, direto na Jeep Darugy, Avenida Aricanduba 4990. E eu vou dizer mais. Ah, é só o envelopamento que é exclusivo, você falou que a película é alemã, que é uma galera muito especial que faz... Muito especial. E que é muito cuidadosa nos detalhes, né? Mas e se eu não quero fazer isso, Miriam? Por exemplo, no meu caso, né? Ando com um pequeno lá atrás e na telinha dele, por exemplo, ele me pede todo dia, papai, papai, o YouTube, e aí? Tudo. A gente vai desbloquear a tela, né? Liberação dos vídeos em movimento, para ter todo acesso à internet e jogar para as telinhas traseiras para as crianças também, os apoios de cabeça. Ah, eu tenho uma dúvida. Essa dúvida eu acho que deve permear todo mundo. Eu vou ter que estar com o meu celular, no meu 3G, no meu aparelho, para poder jogar na tela? No Compass é um espelhamento via Wi-Fi. Olha aí. Sente a pegada? Meu, então é high-end total. Fiz o espelhamento, joguei lá, a criançada está assistindo. O que mais que eu posso embarcar no meu Compass ou no meu Renegade? TV Full HD específico para o Compass. Ah, legal. Colocamos duas antenas, uma melhor sintonia, câmera dianteira, liberação da câmera no comando do volante, então não precisa estar com a ré, não precisa estar com a marcha, você tem a imagem tanto da dianteira quanto da traseira só pelo comando do volante. Preventivo, né? É isso aí. Então isso aí é para você ser preventivo. Bom, legal. Então, galera, a gente falou de customização, falou de uma cor exclusiva, a gente falou de uma condição de você ter teto, colunas e deixar personalizado ou muito próximo da versão Limited. Falamos de mídia. Ah, Thiago, e se eu quiser roda? Tem roda, Miriam? Tem roda, tem vários modelos, vários tamanhos. Aí a gente faz uma consulta legal. Pô, legal. Ó, está conectado com a gente aí no arroba guião? Agora, rapidão, manda o zap para a galera já poder te fazer uma consulta. 9-59-80-20-70. Lembrando, a Miriam está aqui na Avenida Aricanduva. Alô, Zona Leste. Ah, mas eu não estou na Zona Leste. Pode mandar, manda o seu zap aí, manda o WhatsApp, e a Miriam vai fazer uma consulta. E manda para a loja mais próxima dele também. E o mais legal de falar é isso aí, ela está em uma estrutura que vai poder te atender do Oiapoque ao Chuí. São várias concessionárias. Várias concessionárias. E detalhe, ah, eu vou perder a garantia do meu carro? Jamais. Jamais, sabe? Porque aqui é o padrão Jeep. Aqui é o padrão certo. E essa é a forma de andar na linha. De você falar, pô, eu vou estar dentro de uma concessionária, com toda a garantia, com todo um cuidado, uma infraestrutura. De mão de obra, tudo certinho. Aí vem a segunda pergunta, ah, mas vou tomar uma espadada. Vem para cá, vamos fazer negócio. É surpreendente? É isso aí. Então, gente, está aí, fica a dica do Guia 1, customização, vai muito além. Você é do tamanho do seu sonho, então sonha grande e vem para cá realizar com a Miriam de acessórios, valeu? Isso aí. Fica conectado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pô, que é isso? Parabéns, viu? Obrigada, ficou lindo. Lindo. Ó, parabéns aí para... Para a ganhadora. Para a ganhadora. Oração para você que vai fazer sucesso na rua. E se você quer dar outra cara para o seu sonho, vem para cá. Avenida Aricanduva 4990. E se você quer saber mais sobre customização, sobre Big Blocks, nós vamos falar disso. Sobre motor, sobre pintura, sobre... É um mundo. A customização é um mundo. Fica conectado porque cima show de 30 de outubro a 2 de novembro, Las Vegas, o Guia 1 vai estar lá cobrindo tudo para você. Lembrando que aqui no Guia 1 você compra mais, por menos, sempre vem!